Tá bom? Gente, o Hospital São João de Deus vai realizar o terceiro encontro regional de saúde, dia 27, agora, na Faculdade Pitágoras. O evento é de graça, viu? Aberto para profissionais de saúde, gerentes de secretarias de saúde. Fala aí, Denise Guerra. O evento é destinado para 53 municípios da região e o tema é linha de cuidados do AVC, acidente vascular cerebral. Quem tem mais informações é o Amarildo de Souza, que é gerente de estratégia SUS. Qual que é o objetivo? O objetivo é treinar as equipes de atenção primária e das portas de entrada de urgência, as UPAs dos municípios, para que seja detectado precocemente o AVC. E assim as pessoas tenham o acesso mais rápido e uma recuperação mais eficiente. O que vai ser apresentado durante o evento? Será apresentado desde a dedicação precoce, o reconhecimento desses sinais do AVC, até o tratamento final, onde vai ser falado as medicações, a abordagem da equipe multidisciplinar e da ambiência do Hospital São João de Deus, que tem um setor de AVC que é preparado para esse tipo de paciente. Quem vai ministrar este evento? Vai ser ministrado pelos próprios médicos assistentes e também pela equipe multidisciplinar, onde serão tratados todos os aspectos que envolvem esse agravo em saúde. Como fazer a inscrição? As inscrições podem ser feitas no site do Hospital São João de Deus, www.cssjd.org.br. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, pessoal, são 300 vagas para este evento na Faculdade Pitágoras, na sexta-feira. De volta ao estúdio. Então, o evento vai começar às 9 horas amanhã, dia 27. As informações, você está vendo aí o site cssjd.org.br. Do Hospital São João de Deus, Complexo de Saúde São João de Deus. Do Hospital São João de Deus, Complexo de Saúde São João de Deus.